Olá, bom dia pra você. Sábado de sol do Rio de Janeiro. E eu aqui garrado nesse bazar. E, cara, gente, eu vou falar uma coisa lá pra vocês. Eu tenho um amigo que diz que a internet é abrir a porta do hospício. E realmente é verdade. O que a gente encontra nesse bazar são coisas impressionantes. Mas muitas das vezes a gente é culpado porque o óbvio precisa ser dito. É isso aí. Então a gente vai tentar falar aqui lá pra você o que a gente acreditava que você já sabia. Mas a grande maioria, como eu, não é habitué de internet, não tem as manipulações lá na internet que a juventude tem. Então eu, por exemplo, não gosto. Eu acho que isso é um farol virado pra trás. Então um bom livro, um bom livro é sempre melhor. E aproveitando essa dica, eu fiquei devendo mostrá-la pra você. O livro que eu acabei de ler semana passada, que é O Que Deixamos Para Trás. É um livro que conta uma história de uma artista plástica sueca, que está com 80 e poucos anos e resolve, pra não dar trabalho pros filhos, se desapegá-la de todas as coisas dela, os móveis, os quadros, os livros. E o mais interessante é quando chega no item ferramenta, que ela relata em negrito, coisa incrível, que foi o item mais fácil de se livrar, porque o sueco adora ferramenta. Então, esse é o meu processo. Eu tenho muita coisa, juntei essas coisas e não me arrependo, detalhe, não me arrependo, porque o fato de ter essas coisas me proporcionou aprender muito sobre esse assunto e utilizar essas ferramentas pra fazer as coisas. Então, é muito importante você saber fazer as coisas. Você não vai ser autossuficiente nem independente, porque ninguém é independente, ninguém é autossuficiente, mas você vai poder ter oportunidade de apreciar e de ter a sensação de fazer algo e esse algo ser útil. Isso é uma sensação que não é substituída por nada, muito menos por você comprar uma mesa. Você fazer uma mesa, quando você termina, a sensação é muito mais interessante do que você comprar e quando a mesa chega. E a internet tem algumas coisas que eu acho que precisam ser ditas. Por exemplo, à medida que as pessoas vão comprando as coisas, a maioria dos itens, a gente tem um... Não é uma loja que o cara tem um estoque e bota lá e tal. Mesmo porque a maioria das lojas de internet, as pessoas se escondem atrás da tela. Aqui não. Aqui você tem gente lá pra te responder prontamente. Eu tô aqui lá pra te ajudar. Quando não tô aqui, tô lá na exposição de Ferramenta Antiga toda terça, na parte da tarde, das 14 às 16, e toda quinta, das 14 às 16. Então, se você tiver algum problema, ou melhor, se você quiser falar comigo, você vai lá e fala comigo. Não tem problema nenhum, eu vou estar lá. Toda terça e quinta eu recebo um monte de gente lá com o maior prazer. Então, a gente procura resolver as coisas. Mas, voltando ao caso da internet, duas coisas. Dessa vez aí, atenção, pessoal, porque muita gente se perdeu. Dessa vez a gente colocou dois vídeos. Por quê? Porque um ficou muito grande e a gente teve que parar. E aí eu fiz a continuação dele, porque os itens já estavam separados. Então, eu reparei que um tá com mil visualizações e o outro tá com 600. É evidente que quem vê um, vê o outro. Tá? Então, muita gente esqueceu que são dois vídeos. Então, por favor, fiquem atentos a isso. Ontem, a gente publicou dois vídeos. Um complementar ao outro. E esse é o terceiro pra ajudar você. A medida que a gente vai vendendo, a gente vai atualizando a lista dos disponíveis na descrição. Então, você tem que ver a descrição lá do vídeo pra ter acesso a essa lista. E isso aí é o seguinte, você precisa regularmente, em tempo, atualizar isso. Então, você tem que entrar e depois sair e entrar de novo. Que aí, obrigatoriamente, a tua lista vai estar atualizada. Porque se você deixar o vídeo lá, for ver e voltar, no instante que você entrou, no instante que você terminou de ver, ou no instante que você descobriu que quer alguma coisa, a lista já está desatualizada. E aí, o que que acontece? Você vai fazer o Pix e aquilo já vai estar vendido. Que é uma sensação horrível. E aí, você, às vezes, fica triste, fica revoltado, mas não tem jeito. A pessoa que está lá, não está sabendo que é você, que é outro e tal. Ela segura a peça pro primeiro, né? Então, ninguém vai, ah, porque o fulano de tal é chato, então eu não vou vender pra ele, e vou vender pro outro. Não existe isso, gente. Mesmo porque é um tumulto danado, a gente procura rapidamente, ah, vendeu, vendeu, aí vai lá, tira. Enfim. Mas se isso acontecer, a gente faz como sempre fez, devolve lá o Pix. Então, não tem problema. É zero. A outra questão é a questão lá do envio, né? A gente tem um sistema lá de envio, inclusive a embalagem é feita por mim, porque eu tenho um cuidado com isso terrível. Então, a gente tem um valor lá pro envio que envolve várias coisas. Envolve embalagem, envolve fita, envolve caixa, envolve o correio, envolve a pessoa que leva até o correio. Então, esse número que você recebe é o valor do envio. Então, tem coisas, né? Por exemplo, que pesam 20 quilos, 30 quilos. Então, a gente vai precisar de duas pessoas lá pra levar, não pode ser por moto, tem que ser por carro. Então, tudo isso tem uma logística que finaliza no preço lá do envio. Então, tô falando isso porque às vezes as pessoas perguntam. Então, perguntou uma vez, a gente desconsidera. Perguntou duas vezes, provavelmente tem um ditado árabe que diz o seguinte, aconteceu duas vezes, vai acontecer a terceira. Então, antes que aconteça a terceira, a gente já entra com o esclarecimento aqui, porque a gente quer pegar as coisas que tem aqui, que me foram muito úteis, me trouxeram muito conforto, muita alegria, e não transferir a coisa lá pra você, porque a coisa é muito fria. A gente procura transferir a sensação lá pra você. Então, você ter uma ferramenta antiga, que você não vai entrar numa loja e vai comprar aquilo. É uma coisa única. Então, você vai ter a sensação de ter aquilo. E tenha paciência, porque nós estamos aí, sei lá, em cem itens, ainda tem novecentos, meu amigo. Não é brincadeira, não. Então, vamos tentar trilhar esse caminho, esse percurso, de uma forma leve, de uma forma alegre, de uma forma que você possa ficar bem e a gente fique bem de te proporcionar isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. Já falei sobre o livro, livro muito interessante. Já falei sobre atualização lá da página. Já falei que soltei dois vídeos. E que sexta-feira tem mais. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.